Se tem uma ideia, olha pra que eles pediram dinheiro pra ler Rouanet. Pra fazer aqui um filme, um milhão e quinhentos mil reais. É... Vilão da República. O DVD do MC Guiné. Foram lá e pediram quinhentos e dezesseis mil. O mundo precisa de poesia. Pediram lá um e trezento milhão. Mas ela não quis. Ela depois desistiu. Maria Bethânia depois desistiu. Turdê do Luan Santana. Lógico que não é. Possivelmente não seja o cantor. Talvez nem saiba disso. Mas aí os assessores dele pediram lá. Turdê do Luan Santana. Nosso tempo é hoje. Parte 2. Quatro milhões e cem. Quer dizer, Luan Santana. É sacanagem, né? Você não cobra ingresso pra ir? Se você cobra ingresso pra ir, você não pode pegar dinheiro do governo pra fazer show, pô.